Tudo bem, senhoras e senhores. Bem-vindo ao Slingshot. Obrigada. Aperte a cabeça para trás. Tá bom. Sempre, né? Ok. Eu só tô tremendo de medo. Eu só tô tremendo de medo. Quem que você vai aguentar gritar, viu? É tranquilo, suave. Ok, vocês querem um contato? Ai, meu Deus, que louco! Ai, se eu não morre agora o bolo não acabei! Ai, tá bom! Que louco! Nu, já acabou? Já acabou. Ah, não! Amei! Curtiu? Demais, é muito louco! Que legal! Nossa senhora, foi muito legal! Suave! Eu não morro nunca mais, viu? Ela acertiu! Ela acabou? Foi tão rápido como se mei! Eu não acredito! Mãe, mas ele é rápido! Eu não acredito! Mãe, mas ele é rápido! Eu não acredito! 30 dólares, velho! Eu não acredito! É muito bom!